Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro promoveu nesta terça-feira a aula inaugural da pós-graduação em Fiscalização, Controle e Orçamento Público. Criada em 2017, a pós-graduação da Elerge tem o objetivo de capacitar os funcionários da Assembleia Legislativa e este ano vai oferecer 400 horas de aula para os 44 servidores inscritos no curso. Ela é uma pós-graduação que vai poder impactar a vida da população fluminense. É claro que para os profissionais da casa que vão cursar, tem um acréscimo naquilo que é o seu currículo pessoal, de trabalho, profissional, os estudantes que estão fazendo a pós-graduação vão sair daqui qualificados, com o título, vão aprender bastante sobre o tema, mas ao final o que a gente quer é que todo esse aprendizado retorne para a população fluminense com políticas públicas mais qualificadas, com um controle melhor sobre a execução orçamentária do Estado, um conhecimento maior sobre as leis que dizem respeito ao orçamento, emendas parlamentares melhor produzidas com mais eficácia. A melhor forma de a gente prestar um serviço público de qualidade é capacitar nossos servidores e esse é o principal legado que a gente quer deixar na gestão atual da LERJ e com todo o apoio do presidente Rodrigo Bacelar. Então, essa pós-graduação é muito bem-vinda e eu conto mesmo que todos os servidores fiquem empenhados e fiquem entusiasmados em poder nas próximas pós-graduações também fazer o processo seletivo que todos têm a ganhar e a gente principalmente prestar um serviço público de qualidade e fazer toda a função da LERJ chegar à sociedade de uma forma eficiente. A ideia de abordar este tema em uma pós-graduação surgiu depois da LERJ realizar o Fiscaliza RJ, capacitação que buscou conscientizar o cidadão sobre a importância do controle dos gastos públicos. Durante o meu mandato, nós criamos o primeiro curso dentro de um gabinete legislativo, que era um curso ensinando o cidadão comum a fiscalizar o poder público, priorizando a transparência, os gastos, porque afinal de contas é o nosso dinheiro. E foi um sucesso tão grande que nasceu aqui da própria escola da LERJ a ideia desse curso que chamava Fiscalizar Já virar uma pós-graduação. E o que é mais interessante que nós estávamos conversando antes é que a ideia partiu de uma gestão anterior aqui da casa e foi posta em prática nessa gestão atual. E é isso que importa para a sociedade. Não são nomes de quem criou, de quem está fazendo, deputados. O legado é para a sociedade, é para o legislativo. A previsão é de que o curso termine no primeiro trimestre de 2025 e até lá os alunos vão acompanhar 11 disciplinas, entre elas a administração pública, ética e contabilidade aplicada ao setor público. Eu acho super importante essa iniciativa da casa, por conta do desenvolvimento profissional, o aprimoramento técnico, que é fundamental a todo serviço público, mas sobretudo por conta da integração que esse tipo de iniciativa é capaz de promover também. Então aqui a gente tem reunidos um espaço de integração e de qualificação profissional. É a segunda pós-graduação que eu faço junto à LERJ. A gente não pode deixar de aproveitar, fazer, aprimorar o nosso currículo, adquirir conhecimento, uma pós que é dentro da nossa estrutura. A gente não é só prestigiar, é adquirir conhecimento, melhorar a nossa formação e uma pós nessa, que na área que a gente atua dentro da casa, para a gente é essencial. E para quem perdeu a oportunidade de participar deste curso, uma boa notícia. A expectativa da LERJ é ter ainda neste ano um segundo curso de pós-graduação. A gente está agora no Rio de Janeiro com as emendas orçamentárias que são obrigatórias. Isso é uma novidade. Então na nossa pós a gente também vai abordar isso. Lá na frente o nosso ganho vai ser com a população tendo políticas públicas melhor fiscalizadas, com o orçamento mais adequado. Então a gente qualifica o servidor, mas a gente impacta a sociedade como um todo, oferecendo produção legislativa mais qualificada. Esse é o objetivo da nossa pós. Para o futuro, a gente já está pensando e está executando mais duas turmas de pós-graduação, que é no tema de gestão no poder legislativo. Essa é uma pós que a nossa escola já tem uma expertise em oferecer. Nós já tivemos essa turma em outras oportunidades. E vamos voltar com duas turmas, provavelmente no segundo semestre agora do ano de 2024, para receber 70 alunos para se qualificar nessa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto